Vamos lá! Vamos lá! Voltar! E... Pega o bom cheiro! O cabelo, ia acontecer! Rápido! É uma bíblia! Como você quer queira? Claro! Ou você quer saber que queira? Como você quer queira? Eu souber. Eu souber. Você quer queira. Você quer queira foi? Você quer queira ver. Eu souber. Então, você quer queira. Música Ayo! 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 Amém. E aí E aí E aí E aí E aí